Observando a presença, foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua inscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar por posições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes respondências. Oficio da senhora Patrícia Passarela, da comissão de atingidos Taquaraz e Boa Vista e Campo Alegre, solicitando providência no sentido de exigir as instituições de Estado, inclusive de justiça, os órgãos ambientais, determinam acompanhamento por uma empresa, entidade ou órgão, o plano de amostragem e caracterização do material depositado nas áreas inundadas na comunidade de Taquaraz, município de Esmeraldas. Em meio do senhor Marcelo Andrade Durão, sugerindo ao governo estadual, incentive o plantio de árvores em calçadas, em meio do consórcio Profil, responsável pela obração do plano mineiro de segurança hídrica, informando em realizado, dia 29 de setembro, apresentação de resultados, estudo e levantamento no canal do YouTube. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Essa presidência colocará em votação requerimentos já recebidos nas últimas reuniões e essa presidência só irá ler esse requerimento, depois receber e aprovar demais requerimentos apresentados. Requerimento de comissão 4.453.823, deputado Beatriz Serqueira, deputado Subescafe, requer audiência pública para debater impactos socioambientais do Atero Sanitário, próximo a Rural Brejo 2, localidade Itaobim. Requerimento 2.243.823, deputado Dr. Jean Freire, que requer que seja realizada audiência pública para debater com o sindicato de Zema, Secretaria de Planejamento, as carreiras dos servidores. Requerimento 4.403.823, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a Copasa, pedindo informações da Secretaria da Ação tomada pela Copasa com a denúncia realizada no lançamento de esgoto no bairro Vila da Serra, Vale do Sereno, Vale dos Cristais, em Nova Lima. Requerimento 4.455.823, deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhada a SEMAD, pedido de providência e realização do concurso público para a carreira dos servidores que compõem o SISEMA. Requerimento 4.454.2023, deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhada a SEMAD, pedido de providência e encaminhe a casa para a lei de lei que disponha alteração da Lei nº 15.461.2005, institui a carreira do SISEMA. Requerimento 4.455.2023, deputado Dr. Jean Freire, Ione Pinheiro, Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada a SEMAD, pedido de providência para adquirir equipamentos tecnológicos, fornecer uniformes, crachados de identificação, promover melhorias e condições do trabalho. do SISEMA. Requerimento de comissão 4.475.2023, deputada Lohana, Dr. Jean Freire, Ione Pinheiro, Bela Gonçalves, Norandino Júnior, deputado, subscreve, requer que seja encaminhada a Governadoria do Estado, Tribunal de Justiça e Minas Gerais, pedido de providência para que inclua três deputados a serem indicados pela Assembleia e no grupo de trabalho criado pelo Tribunal de Justiça para tratar do plano de carreira do SISEMA. Requerimento de comissão 4.432.2023, deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhada a CEPLAG, Secretaria de Meio Ambiente, pedido de providência para que seja incluído representante da Assembleia no grupo de trabalho da alteração, decisão judicial de 2016. Em votação, requerimento, cada um por sua vez, deputados e deputadas que a própria organização como se encontra, aprovados os requerimentos. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, deputado, subscreve, requer que seja encaminhada a ANM em Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Secretaria-Geral da Presidenta da República, pedido de providência que altere a resolução da ANM 95.2022, em especial o artigo 24, no sentido de que as barragens de estrutura e depósito de resíduos, mineração e industriais, sejam suportar chuvas, densidades, diversas partes do mundo, inclusive como ocorrido em Ubatuba. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal, Belo Horizonte, pedido de providência que inclua, entre as exigências feitas pela empresa mineradora do Estado, ampliação do número de pluviômetros a serem instalados pelas empresas nos seus processos pertinentes. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subserra, requer que seja encaminhado ao Instituto Nacional de Meteorologia, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, pedido de providência para que amplie o atendimento na rede pública de fulviometria no Estado de Minas Gerais. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subserra, requer que seja encaminhado a CEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para que regularize a calção ambiental que institui a política estadual de segurança de barragem. Deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, pedido de providências para que promova a reestruturação funcional da Agência Nacional de Mineração. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado a CEMAD, pedido de providências sobre as quais barragens de mineração existentes no Estado, suportaria o índice por viométricos ocorridos em Petrópolis, em 2022, e no litoral de São Paulo, em 2023. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, seja encaminhado à Agência Nacional de Mineração, pedido de providências, informações substanciadas, seguindo questões, em que medida e frequência intensidade de eventos extremos de chuvas causados poderão interferir na vida útil das barragens e das pilhas de rejeito no Estado. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhado a CEMAD, pedido de providências, substanciadas as seguintes questões relativas às pilhas de rejeito e de estéreo das mineradoras do Estado, onde se localizam qual o volume, quais são as características do projeto, qual o Estado de manutenção. Requerimento, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja convidado para comparecer à reunião desta comissão, representante do Conselho Estadual de Meio Ambiente, COPAN, bem como a secretária de Estado de Meio Ambiente, CEMAD, para prestarem esclarecimento sobre defilinhas poligloradas e deliberação do COPAN 223-2018. Requer também que seja oficiada a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da unidade interna respectiva do tema, que possa encaminhar a esta comissão esclarecimento sobre bifilinhas poligloradas e os perigos para que a população e o meio ambiente. Só esclarecendo que isso são lixos radioativos que estão hoje para ser aprovados pelo Estado e que a deputada quer. Suspenda os trabalhos por um tempo indeterminado. Só um segundo. Já põe para ele. Mas eu posso já designar aqui? Não, então é só. Estão reabertos os trabalhos, li os requerimentos, acolho os requerimentos, em votação os requerimentos cada um, por sua vez, deputados e deputadas que aprovam a permanência com o COPAN, aprovados os requerimentos. Cumprido a finalidade. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o nobre presidente Tito Torres, saudar o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Ione e cumprimentar pelo belo trabalho. Primeiro, e rapidamente, eu queria trazer aqui ao conhecimento dessa comissão que nós estivemos em Brasília, no mês passado, na criação da Frente Parlamentar Nacional de Defesa do Rio São Francisco. E tivemos a boa notícia lá do Ministério da Integração, que mais de R$ 2 bilhões serão investidos nas ações das sub-bacias do Rio São Francisco. E aí eu queria convidar os novos colegas para participarem conosco da criação também da Frente Parlamentar, proposta por nós já nessa casa, da Frente de Defesa do Rio São Francisco e em Minas Gerais, onde grande parte dos recursos vão ser executados em Minas Gerais, em especial pela Codevasp, que agora irá inaugurar um escritório em Belo Horizonte para atender toda a região metropolitana, toda a região do Alto Paralpeba, toda a região do Alto Paranaíba e parte do Sul de Minas, que também contempla ali as bacias e sub-bacias do Rio São Francisco. Muito interessante, principalmente que nós vimos que realmente tem recursos, e aí nós queremos contar com o apoio dos novos colegas para essa instalação. Por último, queria propor aqui um requerimento, para poder nós termos informações por parte da Secretaria de Meio Ambiente, com relação aos recursos do Fidro. Nós aprovamos, nesse ano, a ampliação da prorrogação do prazo do Fidro para o Estado de Minas Gerais, e a expectativa é que serão arrecadados um bilhão de reais, um bilhão de reais somente no ano de 2023, e eu acredito que os projetos do Fidro não podem ser aprovados aleatoriamente e, como disse, e por ex-ofício da secretária. Então, eu queria contar com o apoio de vocês, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedindo informações consubstanciadas nas ações dos projetos executados com recursos do Fidro e a sua execução orçamentária, e possível condicionamento dos seus recursos no período de 2019 até hoje. Esse é o nosso pedido, presidente, justamente. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Trouxe duas matérias importantes a essa comissão, que nós temos tratado, de extrema importância. Sobre o Fidro, esta comissão já colocou como tema dela o Fidro. A gente já tem solicitado pela comissão a secretária de Estado, ao presidente do IGAM, para que seja enviado a regulamentação mais rápida possível, que nós aprovamos, mas o Estado ainda não mandou. Não sei se porque não quer gastar o dinheiro do Fidro, porque, quando se não gasta o dinheiro do Fidro, cai para o Caixa Único. Então, acredito que seja algo nesse sentido, mas a gente já tem cobrado e é pertinente, receba o seu requerimento. Em votação, requerimento do deputado Ricardo Campos, deputados e deputadas que a própria reunião, como se encontra, aprovado o requerimento. Agora eu posso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidentes parlamentares, convoca os membros para a visita a ser realizada, no dia 16 de outubro, no Monumento Estadual da Serra da Moeda Mona, com a pauta a ser publicada para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.